Porra, será que aquele Sorento quer me matar? Tá me seguindo? Quer me estrupar? Quer roubar meu rim pra vender? Ahn? Será? Já vou avisando aí, eu tomo pouca água, meu rim não deve tá bom. E bebo cerveja pra caralho. Então, já providencia um rim novo pro receptor do meu rim. O cara brinca, mas vai saber, né? 20km na reserva, ai, 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 ai. Se for tepane seca que tem lá na casa do Neto, eu boto uma gazola da XT dele na minha, e ela pega um pouco da, do poder do eletro. Ah, eu tinha com o farol alto na minha cara. Rombado. Que tribo passar no túnel? Ah, eu acho que eu fudei aquele túnel. Ainda bem que não é que nem aquele túnel porcaria que tem em Porto Alegre, ó. Tem um vídeo do Carlos Gonzalez que eu olho. Todos os vídeos que eu olho que ele passa num túnel, é uma aguaceira do caralho. Imagina, tu lava a moto e passa naquela merda lá. Mas não. Eu ia ter um pit. Um pitzinho. A areinha, sujeirinha. Não é legal trocar de faixa na curva. Troquei porque eu olhei bem no espelho. Então não tinha trocado. Passar aqui esse barco agora no meio dos caminhões não vai ser fácil. O bagulho é um remo. Mas aqueles remos dos barcos viking. Ah, não faz isso comigo. Obrigado. Deixa eu ir. Gente educada, né? Difícil ter um olho no cu dirigindo esse trolley, hein? Só gente puta. Obrigado por ter me visto e não ter me matado. Ó. Vai ter que pegar a direita. Vai pra direita, seu arrombado. Vai pra direita. Ah, não. Tá fechou aqui. Tá tranquilo. Parece que conversando sozinho a chance de dar merda é menor, né? Tipo, se alguém estivesse me aconselhando. Faz isso. Faz aquilo. Que merda. Que merda. Merda. Ai, 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 ai. Tá vermelho. Tá vermelho, esses pedestres de olho do cu. Por que que eles não vão? Se eu to passando vermelho, eu to vou no rabo, né? O seu guarda me multa. Agora esses puto passam, não dá nada. Incrível, né? Ai, ai, ai. É um barco. O bagulho é um barco. Que merda. Obrigado. Cara, caravana do demais aqui. Que que é isso, meu amiguinho? Com essa x-tzinha eu já tava longe. X-tzinha. X-tzinha. Olha que carro lindo. Que carro a fuder. Obrigado. Ao dia 1. Minha meta é chegar num desses um dia. Vai demorar, mas vão chegar sim. Nunca me imaginei tendo um Citroën. Já tive um. Nunca me imaginei tendo mais quatro caneco. Já to com uma lá na garagem. Nunca me imaginei tendo duas motos. Não subestime os seus sonhos. Ô gatil. Tiozinho quer fuder o povo. Vai achar um posto. Porra a moto pela capital não tá valendo. Um posto e um mercado. Olha aí, ó. Corredor de ônibus não faz isso, louco. Perigo, velho. Esses bonzão aí andam que nem doente. Te levanto. Vai, tio. Assim estamos, né? Que felicidade que eu tô, cara. De andar de moto. Essas horas pra eu tô trabalhando, fodido lá. Tá, e aí, vamos vir matar. Não vamos deixar a porra do espaço. Tão vindo devagarinho. Quando vê, tão matando o motoqueiro. Coitado. Os caras não tomam decisão se vão, se não vão. Se vão ficar juntos, se vão ficar juntinhos. Um posto no lado errado da rua. Olha só. Que carro do caralho, meu. Duas portas. Esse, sim. Dão aquelas merda. Quatro portas. Que lindo, tio. Parabéns. Ah, muito bom gosto. Claro que branco é uma cor... Todo mundo compra agora, esses carrão brancos. Botei o pulmão pra fora. Por que que eu não vou pelo corredor? Porque eu tô olhando aqui que tem posto. Aí, se eu for pro corredor, Eu vou estar pela direita, pela esquerda, Eu vou perder a porra do... Eu vou perder a porra do... Do posto. Anda, tio. É um puto do caralho mesmo. O pedestre, ele tá vermelho. A gente espera, olha. Não esperar... Qual o lucro dele. O bagulho é... É leve, graças a Deus. Ficou assim pesado essa giromba aqui, eu tava frutido. Tá no posto da rua. Aí, aí. Estão estando lixados. Um ônibus de um lado, A notação do outro. Vou ficar bem pianinho, Como se nada tivesse acontecido. Bem pianinho. Bem pianinho. Vou me currar pelo retarito. Amorado. Tá verde, guliazinha. Tá verde. Posto de gasolina, onde é que temos? Teste, eu vou te ver o que temos aqui. Teste, eu vou te ver. Teste, eu vou te ver. Boa noite, completa por favor de ativada. Tanque cheio né, deu 11.3 porque ainda tinha uma gasolina, zerei o trip, vamos ver agora como será o consumo, sem frescura né, pra ser sensacionalista de querer andar me arrastando, eu vou andar normal, como eu sempre ando tá, tem gente que vai fazer consumo de moto e começa a fazer coisinha, andar que nem uma velha, só pra dizer ai minha moto faz 40 por litro, eu não ganho nada, mas eu só to dando uma luz né, pro cara que for comprar uma moto já fica sabendo né, então vamos embora, eletro houses, hum, fazer um gato aqui puxando a calçada da zona sul, bem pouco louco, o pessoal não curte muito o fato da moto passar por qualquer lugar e ele ficar preso dentro de um carro, mas se o carro pudesse fazer aposto que eles fariam também, olha os homens, os homens, ta mil grau na vila ai, vou comprar uma brejinha aqui ó, e já era, o Beto disse que ia comprar carne olha só, que coisa mais linda, to apaixonado por ela, comprei umas brejinha, se vamos, tava olhando ali cara, classe C tá com poder aquisitivo bom hein, Manolo comprou 3 Stella Artoa, Stella Troy, sei lá o nome, 3 barra de diamante negro, pagou com uma nota de 50 pila, uns anos atrás, mas quando que tem que imaginar isso, pobre tomando Stella, barrinha de chocolate bom e pagando com uma nota de 50, que barbaridade, chegar na casa do tio eletro, eu vou, putz, passei? aham, passei, eu vou parar de filmar, porque é o seguinte, eu não pedi autorização pro cara, não comuniquei ele que eu vou gravar né, então é foda né, chegar ali com a câmera na cara do louco, queria ganhar hipótese, então tá, gurizada, até mais, valeu, um abraço e aí